Quero cheirar teu bacalhau, Maria Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha Deixa-me ir à cozinha 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 Quero cheirar teu bacalhau, Maria Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha Deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir à cozinha Deixa-me ir à cozinha Deixa-me ir à cozinha, deixa-me ir ao teu bacalhau Teu bacalhau é mesmo uma beleza És a portuguesa com teu prato especial Se o cheirão é bom, mas gostou Só a torcida ao prato preferido do povo de Portugal Teu bacalhau é bom e a ti Diz-me ser adoro, era o antigo do local Mariazinha, deixa-me ir à cozinha Que coisa tão gostosa Quero cheirar teu bacalhau, Mariazinha Quero cheirar teu bacalhau Teu bacalhau é mesmo uma beleza És a portuguesa com teu prato especial Se o cheirão é bom, mas gostou Só a torcida ao prato preferido do povo de Portugal Teu bacalhau é bom e a ti Diz-me ser adoro, era o antigo do local Mariazinha, deixa-me ir à cozinha Que coisa tão gostosa Que coisa tão gostosa Nunca cheirei nem nada igual Quero cheirar teu teu bacalhau, Maria Quer cheirar teu bacalhau Teu bacalhau é mesmo uma beleza És a portuguesa com teu prato especial Se o cheirão é bom, mas gostou Só a torcida ao prato preferido do povo de Portugal Teu bacalhau é bom e a ti Diz-me ser adoro, era o antigo do local Mariazinha, deixa-me ir à cozinha Que coisa tão gostosa Nunca cheirei nem nada igual Quero cheirar teu bacalhau, Maria Quer cheirar teu bacalhau Teu bacalhau é mesmo uma beleza Essa portuguesa com teu prato especial Se o cheirão é bom, mas gostou Só a torcida ao prato preferido do povo de Portugal Teu bacalhau é bom e a ti És-me ser da Noruega ou aqui do Portugal Mariazinha, deixa-me ir à cozinha Amém Amém